E aí, galerinha! Tudo certinho com vocês? Como é que estão aí nesse início de ano de 2024? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Enfermagem Noicrua. E pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Esse vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre uma técnica que não é muito utilizada, mas é a melhor técnica de intramuscular que existe, que é a ventroglútea. Se você já gostou desse vídeo, já dá um joinha e se inscreva aí no canal. Lembrando, galera, que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês prática, tá? Como se faz na prática. Tá muito legal esse vídeo e com certeza vai abrir os horizontes de vocês aí. Certinho, então, ó. Bora pro vídeo. Pessoal, antes de nós começarmos o vídeo aqui, eu quero falar pra vocês que eu tenho um material pra concurso público. Se você quer fazer concurso público e quer ser aprovado, ouve de quem já passou em alguns concursos aí. E esse material eu montei pra você, pra conseguir a sua aprovação. Tem mais de 220, entre PDFs, ebooks, mapamentais. Tem mais de 100 aulas, videoaulas gravadas. Tem uma playlist de simulado, uma playlist de questões de concursos comentadas. Tá muito legal e com certeza vai te ajudar. Tem uma abinha ali de atualidades. Tá sendo novo aí no mercado, eu tô colocando ali pra manter você sempre atualizado aí. Então, com certeza, não tem como você não passar no concurso público. Tá bom? E estamos com a promoção aí de inauguração, galera. Apenas R$67,90. Sabe o que que é isso? Você tem direito a um ano todo por R$67,90. Menos que um lanche aí que você vai sair de noite e tomar uma cervejinha e comer um lanche. Então, vale a pena ou não vale? Então, ó, tá na descrição, só chegar lá e se inscrever. E agora, galerinha, vamos pra técnica intramuscular. Ventroglútea ou glúteo ventral, também é conhecida, ou Rochester. E a abreviação dela é V e o G. Fechou? Vamos conhecer, então, essa nova técnica. Na verdade, é uma técnica que nós estamos tentando colocar. Os professores estão tentando introduzir essa técnica, porque ela já existe há muitos anos. Mas estamos tentando colocá-la em prática, porque há menos riscos, e vocês vão conhecer isso hoje. É o local mais indicado para a realização de medicamentos intramusculares. Todo mundo é acostumado a fazer ali no dorso glúteo, né? Quadrante superior externo, não é? Lá no glúteo. Então, essa técnica, galera, tá em desuso. Eu já vou falar pra vocês porquê. Vamos conhecer, então, essa ventoglúteo. Maior espessura dos ventres musculares dos glúteos. Mínimo, médio e máximo. Que ficam cobertos aí, tá? Pelo glúteo máximo. Que mais? Está livre dos vasos sanguíneos e nervos importantes, tanto em adulto como em criança. Contém menor espessura de tecido subcutâneo, se comparar com outras regiões. E o que mais? É delimitada por estruturas ósseis palpáveis. Então, o local de inserção fica muito mais seguro pelo fato de que você tem certeza que está fazendo o local certo. E aqui, galera, essa imagem mostra muita coisa. Então, aqui nós temos, nesse local, ó, o glúteo mínimo. Logo em seguida, por cima dele, vem o glúteo médio. E transversal vem o glúteo máximo. Olha que massa. Então, ele fica bem sobreposto, um por cima do outro. Outro local importante é porque não passa vasos e nervos importantes. E é muito fácil de achar a sua localização. Por que que o glúteo não é mais um local de usual? Por que que o glúteo não está sendo mais usado? Quer dizer, está sendo usado até demais, mas não é mais indicado. Na literatura, não tem mais, gente. O pessoal não fala mais sobre dorso glúteo. Por quê? Vou te explicar por quê. Pelo fato de que nós temos um nervo muito importante que passa ali, que é o ciático. Por mais que você faça o quadrante superior externo, ainda há ramificações desse nervo ciático. E pode trazer lesões. Até mesmo a pessoa parar de caminhar por atingir esse nervo. Outra coisa importante, tecido adiposo. 1940, 1950, as bundinhas, gente, eram pequenininhas. Hoje em dia, a galera anda com os bundão, com muito tecido adiposo. Então, às vezes tem uma camada de tecido adiposo ali por cima, e você vai ali fazer uma intramuscular. Se é intramuscular, é no músculo. Se você fizer no tecido adiposo, dependendo da medicação, pode causar ali até uma necrose. Está entendendo? Então, por esse motivo, por esses dois motivos, é que não está sendo mais usual essa localização ali. E esse local ventro glúteo é o que os professores hoje em dia, ou seja, deveriam estar ensinando e fazendo colocar em prática. A população não conhece, não tem esse conhecimento tão abusado sobre o ventro glúteo. E os profissionais, foi feita uma pesquisa dos profissionais, eles também não têm esse conhecimento e não têm segurança, porque acabam não fazendo nesse local. Vamos lá, vamos dar continuidade. É o local mais indicado, como nós já falamos. E o que tem nesse local? A quantidade varia de 0,1 ml a 4 ml. Eu posso, então, fazer ali 4 ml de uma solução. Bom, como é que a gente faz a visualização ali? Já vamos ver na prática, mas a nível de contextualização e no concurso, às vezes, pode cair cobrando. Com a palma da mão, na porção lateral do trancânter maior, o dedo indicador vai na espinha helíaca, ântero superior e o dedo médio vai na crista helíaca. O medicamento deve ser aplicado no Vzinho. Nós já vamos ver isso tudo certinho, formado entre os dedos médio e indicador. O que mais nós temos? Recomenda-se para a administração de medicamentos injetáveis em indivíduos de qualquer faixa etária, inclusive idosos, indivíduos magos e crianças. Isso foi Rochester, 1954. Mas temos uma observação. Qual delas, galera? No Brasil, porque foi feita uma pesquisa e foi visto que o pessoal não tem qualificação, não tem conhecimento, não tem a disseminação desse procedimento. Então, uma orientação fundamentada, 003, 2017, do Corém, de São Paulo, ele fala que é contraindicados em recém-nascidos, lactantes realizar com cautela e indicado nos demais. Se nós seguirmos com o conhecimento, disseminar o conhecimento, com certeza, no futuro, vai ser para todas as idades. Então, vamos lá, galera. Olha só o que nós temos que observar. Primeira coisa, nós vamos ver isso na prática, tá? Mas, primeira coisa, como é que temos que ver ali? Com a palma da mão, palma da mão, eu vou fazer o quê? Vou apalpar o trocânter maior. Olha ali onde está o trocânter maior, está aqui, com a palma da mão. Então, eu vou colocar a palma da mão, com o dedo indicador, como está ali, na espinha ilíaca. Olha lá onde está a espinha ilíaca. Ali, a espinha ilíaca. Antero superior, ou seja, anterior superior, antero superior, que é mais. E o dedo médio, o dedo médio, estendendo-se até a crista ilíaca. Então, a crista ilíaca, ela fica aqui, né, galera? A crista ilíaca está aqui, ó. Fechou? E o medicamento deve ser aplicado onde? Nesse vezinho ali, ó. Esse vezinho ali, ó. Tá? Vai ser aplicado ali. Em crianças, como é que funciona? Da mesma forma, porém, tem uma observação. Olha aqui, ó. Não é bem a palma da mão que fica no trocânter. É aqui, ó. Parte do dedo indicador. Fica ali no trocânter. Mas é muito fácil você palpar a espinha ilíaca, né? Palpar a espinha ilíaca e a crista ilíaca. Tá bom? Mas o processo é o mesmo. Lembrando que aqui no Brasil nós temos que fazer de lactantes se você tiver domínio. Ou a partir de crianças aí pra cima. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Fechou? Para o paciente movimentar mais uma vez pra confirmar a articulação. Fecha a mão. Traz algodão na ponta dos dedos. De cima pra baixo. Gira o algodão. De cima pra baixo. Gira o algodão. De cima pra baixo. Gira o algodão. Algodão entre os dedos. Retiro o protetor. Deixa cair. 90 graus. Aplico. Essa mão não tem utilidade mais. Era apenas pra marcar. Desce. Segura a seringa. Aspiro. Injeto. Volto a mão. Abre os dedos. Retira. Algodão no local. E é isso aí moçada. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Professores. Comecem a difundir essa técnica. Porque é uma técnica segura. Vai trazer segurança pra você. Para os seus profissionais. e também principalmente para os pacientes. Se você gostou do vídeo. Deixa um joinha. Compartilha esse vídeo. Pra chegar pro máximo de pessoas. Pra nós difundir essa técnica. Fechou? Vai lá no meu Instagram. Arroba noicruenfermagem. Eu tenho um grupo no Telegram de estudo pra concurso. E se você quiser aí meu material pra concurso. E ser aprovado como eu também fui. Tá na descrição. Vai lá. É isso aí moçada. Fiquem com Deus. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Pôs. Pôs.